Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Clube do Rapel, meu nome é Paulo Meza. Esse aqui é o terceiro vídeo que a gente está gravando e falando sobre a prova do irado. Então se você assistiu o primeiro vídeo e o segundo, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre as questões do irado. Se você caiu aqui nesse vídeo e não assistiu os dois outros, eu vou deixar na descrição para você assistir, onde eu explico um pouco mais sobre as questões teóricas para você ser aprovado no irado com muito mais facilidade, tá bom? E hoje eu vou deixar aqui para vocês também um link com o PDF para você fazer o download de todas as questões aí, para você já poder estudar na sua casa aí. E esse link aqui pessoal, você só vai conseguir fazer o download se você for inscrito aqui no canal. Então já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, porque a gente fala muito sobre o alquimismo industrial e a gente está aqui com o intuito de ajudar você a se profissionalizar aí nessa área, tá bem? Então bora lá, vamos começar. A gente falou nos outros vídeos até a questão número 10. Então nós vamos começar aqui com a questão número 11, tá bom? E no final do vídeo eu vou explicar para você como que você vai fazer o download dessas questões aí para você poder estar estudando em casa também, beleza? Então vamos lá. Questão 11. Qual a carga segura de trabalho SWR de uma corda a qual o fabricante indica uma carga mínima de ruptura de 27 kN, ou seja, 2.700 kg, tá bom? Então letra A, 300 kg, letra B, 450 kg, letra C, 270 kg e letra D, 100 kg. Essa aqui está muito fácil, né pessoal? Então qual é a carga segura de trabalho de uma corda a qual o fabricante indica uma carga mínima de ruptura de 27 kN, a gente sabe aí que é 270 kg. Está bem fácil, a gente sabe que 27 kN é 2.700 kg, né? Então 270 kg. Então pessoal, como eu venho falando, algumas questões são bem óbvias. É só você ler na hora da prova lá, você vai ter tempo para poder estar fazendo essa prova aí. Então você lê mais de uma vez ali, a maioria dessas questões aqui são bem óbvias, você vai conseguir executar com muita facilidade, tá bom? Lembrando que eu vou deixar, eu estou com esse PDF aqui, essas coisas aqui, tá? Então eu vou deixar esse aqui disponível para você aí, para você poder estudar em casa também, sem precisar assistir o vídeo, só com as provas desse formato aqui. Mas por isso você vai precisar ser inscrito no canal, senão você não vai conseguir fazer o download. Então se você estiver tentando fazer esse download e não está conseguindo, é porque você ainda não se inscreveu no canal. Então já se inscreve aí e vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Questão 12, tá bom? Marque a alternativa errada. Algumas questões, simplesmente eles vão fazer isso, tá bom pessoal? São as mesmas questões que eu estou falando aqui, porém eles podem mudar a forma de perguntar ou então fala assim, marque a alternativa errada, marque a alternativa correta. Mas a mesma base de fundamento está aqui. Então vamos lá. O treinamento de reciclagem deve ser feito fora da área de trabalho, letra A. Letra B. O treinamento de reciclagem poderá ser feito na área de trabalho antes do início das tarefas. Letra C. O treinamento de reciclagem deve ser ministrado por um nível 3, letra D. O treinamento de reciclagem também é necessário para o nível 3, que fique afastado do trabalho por 6 meses. Então aqui algumas questões a gente já viu falando um pouco sobre isso aqui, né? A gente sabe que o treinamento de reciclagem, ele não pode ser feito na sua área de trabalho antes do início das atividades. Ele tem que ser feito fora do serviço, tá bom? Fora do seu horário de trabalho. Ele deve ser feito pelo N3, pelo nível 3, né? Então a única questão aqui que está errada aqui é a questão B, que o treinamento de reciclagem poderá ser feito na área de trabalho antes do início das tarefas. Então nenhum tipo de treinamento referente ao IRATA, ele deve ser feito dentro da área de trabalho, deve ser feito no local específico, tá? Então as outras questões aqui estão todas certas, só a B, que está errada. Então vamos lá. Número 13 agora, tá bom, pessoal? Qual alternativa abaixo faz parte de uma zona de exclusão? Letra A, proteção da área inferior. Letra B, proteção da área de ancoragem. Letra C, proteção da borda de trabalho. E letra D, todas as alternativas anteriores. Então se você ficar com dúvida, igual eu falei, lê de novo, pensa um pouco aqui, é a proteção da área inferior, protegeu toda a sua área inferior ali, protegeu toda a sua área de ancoragem, proteção da borda de trabalho. Então ele pergunta qual alternativa abaixo faz parte de uma zona de exclusão? Todas elas fazem parte da zona de exclusão. Então a certa que você vai marcar aqui é a letra D. Você nunca vai marcar mais de uma questão na glória da prova, tá bom? Se você ficar com dúvida lá, eu acho que é a letra A e a letra B. Você nunca vai marcar duas questões. Ele está pedindo aqui uma questão certa. Qual alternativa abaixo faz parte da zona de exclusão? Todas estão certas. Então a letra D fala aqui, todas as alternativas anteriores. Essa é a questão certa, tá bom pessoal? Vamos lá, 14. Qual a função do absorvedor de energia? Absorvedor de energia, pessoal, eu tenho um que vou mostrar para vocês aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá, ele tem um aqui no talabate. Vou pegar para vocês verem. Bom pessoal, tem alguns equipamentos aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um absorvedor de energia. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui é um talabate. Mas você vai ter também absorvedor de energia em trava-quedas e alguns outros equipamentos. Então aqui está um absorvedor de energia, para vocês terem uma noção do que é esse tipo de equipamento. Você vai treinar com esse tipo de equipamento na hora que você for fazer o curso virado. Você que nunca viu um absorvedor de energia, um trava-quedas, entendeu? Você vai trabalhar com esses equipamentos, você vai ter uma noção boa. Então aqui ele está perguntando aqui, qual a função do absorvedor de energia? Aquela fita ali que está enrolada ali, é aquela que a gente chama de absorvedor de energia. Letra A, evitar que o profissional escorregue. Letra B, evitar que o profissional desmaie. Letra C, absorver o impacto do profissional da queda do profissional. Letra D, amortecer o impacto do profissional no chão. Então assim, pode ter algumas pegadinhas aqui, igual essa aqui. Letra D, amortecer o impacto do profissional. Beleza. Mas aí que ele falou, no chão? Não é no chão que ele vai absorver o impacto do profissional. Então a letra C, absorver o impacto do profissional na queda do profissional. Isso é um equipamento de segurança. Se acontecer alguma coisa, você tiver uma queda, ele vai abrir, né? Esse absorvedor de energia, ele vai abrir. E fazendo isso, ele vai absorver todo o impacto que você teria. Você não dá um tranco na hora de você ter uma queda, entendeu? Então essa é a função do absorvedor de impacto, tá bom pessoal? Então a letra C, absorver o impacto do profissional. Da queda do profissional. Mais uma vez falando aqui, se você não conhece esse tipo de equipamento, não precisa ficar preocupado. Quando você for fazer o curso, você vai treinar com esse tipo de equipamento. Você vai ter um entendimento muito maior sobre ele. O intuito aqui é a gente já preparar vocês, pra quando você for fazer esse treinamento, já ficar mais fácil de você ter um aprendizado lá, tá bom? Então vai ser muito mais fácil da sua jornada aí, a gente passando esse conhecimento pra você, beleza? Então a gente falou aqui questão 14, vamos lá pra questão 15. Qual o ângulo limite considerado aceitável para realizar uma ancoragem Y? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma ancoragem Y aqui pessoal, não sei se está dando pra vocês verem aqui. Então aqui, uma ancoragem Y. Você tem dois pontos de ancoragem ali, formando realmente um Y. Então a gente sabe aqui, letra A, ângulo 90, letra B 120, letra C 100, letra D 140. Aqui, o ângulo limite, a gente está trabalhando com ancoragem Y, é o ângulo 120, tá bom pessoal? Só que a gente pode estar trabalhando ali de 90 a 120 graus. Isso que eu estava fazendo uma ancoragem aqui. Só que isso, na prova prática, isso não vai ser tão cobrado de você, entendeu? Mas isso aqui é interessante você saber, na hora que você estiver no seu trabalho lá, você for fazer uma ancoragem, a sua ancoragem deve estar entre 90 e 120 graus. Mas o ângulo ideal aqui, o ângulo limite no caso aqui, é considerado aceitável para realizar uma ancoragem Y, é o ângulo de 120 graus. E o ideal é o ângulo de 90 graus, tá bom pessoal? Muito fácil essa aqui, tenho certeza que você, na hora da prova lá, você vai tirar de letra, ângulo de 120, e é isso aí, vamos lá. Bom, os outros vídeos que a gente fez, a gente falou no primeiro vídeo da questão 1 a 5, e o segundo vídeo que a gente fez aí, a gente falou da questão 6 a 10. Bom, esse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco mais de questões aí, para estar passando para vocês, e não ficar tantos vídeos, tá bom? Então a gente já falou 5 questões, vamos falar mais 5 aqui, até a questão 20, para ficar fácil de você aprender aí, e segue aí até o final do vídeo aí, que eu vou explicar para você, como você vai fazer o download desse PDF, que eu estou preparando para você aqui, para você ficar fera aí, na hora de fazer a prova do irata teórica, tá bom? Então vamos lá. Número 16. Antes do profissional iniciar suas atividades em acesso por cordas, ele precisa que o trabalho seja procedido de... Já é uma questão boa, é uma questão na hora que você estiver trabalhando, você já tem esse entendimento, quando você estiver na área de trabalho, é isso que vai acontecer, tá? Então letra A, uma montagem de ancoragens. Letra B, o método a ser utilizado e assegurar-se que os riscos de potenciais foram identificados através de análise de risco. Letra C, contato do supervisor. Letra D, uma análise dos equipamentos. Então, questões lógicas aí, né? Antes do profissional iniciar atividade em acesso por corda, ele precisa que o trabalho seja procedido de... Aqui está falando aqui, contato do supervisor, você não precisa do seu contato do supervisor. Não faz sentido, né? Uma montagem de ancoragens. Também não faz sentido, porque você como profissional, você mesmo vai fazer essa montagem de ancoragem, tá bom? Letra D, aqui uma análise de equipamentos. Você mesmo faz a análise dos seus equipamentos ali. Então a letra C é que é a letra B, um método a ser utilizado e assegurar-se que os riscos em potencial foram identificados através de análise de risco. Todo dia, quando você for trabalhar, você tem que assinar lá o seu plano de trabalho, você vai ter um técnico de segurança lá, você vai assinar lá o checklist dos seus equipamentos, tá bom? Se os seus equipamentos estão todos corretos. Isso aí são coisas diárias do alpinista, tá bom? Documentos a serem conferidos ali. Se está tudo ok, você é liberado do trabalho. Então aqui a letra B é a questão certa. Vamos lá para o número 17, pessoal. Qual a carga segura de trabalho de um mosquetão? Bom, você vê aí, a gente tem vários mosquetões aí. E vamos falar aqui, letra A, 50% do valor da carga mínima de ruptura. Letra B, 10% do valor da carga mínima de ruptura. Letra C, 20% do valor da carga mínima de ruptura. Letra B, nenhuma das respostas anteriores. Então, isso aqui pode ser até alguma pegadinha. Qual a carga segura de trabalho de um mosquetão? A gente tem mosquetões aqui de 22 kN, 30 kN, então o mosquetão dependente do fabricante, ele pode variar ali a carga de ruptura. Mas a gente sabe que o centro aqui é a carga segura de trabalho, é 20% do valor da carga mínima de ruptura. Tá bom? Vou pegar o mosquetão, deixa eu mostrar para vocês. Tenho esse aqui, esse aqui é o mosquetão da TASC, ele é 25 kN, esse mosquetão aqui, tá vendo? É um mosquetão com trava automática, tá vendo? Um mosquetão bem interessante. Então, esse equipamento aqui é 25 kN, então você sabe que a carga de ruptura, ou a carga segura de ruptura dele é 20% desse valor de 25 kN aqui, tá bom? Então, cada mosquetão vai variar aí, porque cada mosquetão vai ter uma carga de ruptura diferente. Beleza? Muito fácil essa também. Pode ser uma pegadinha ali, mas vai ser fácil você saber lá na hora também. 18. Todo equipamento de acesso por cordas deve ser identificado para... Letra A, controlar inspeções. Letra B, controlar vida útil. Letra C, identificar o proprietário. E letra D, todas as respostas anteriores. Então, você entende ali que a letra D é a letra certa, né? Todas as linhas estão certas. Você precisa controlar as inspeções, de quanto em quanto tempo foi feita a inspeção, controlar a vida útil do seu equipamento, e identificar de quem é aquele equipamento ali. Então, ele pergunta aqui, todo equipamento de acesso por cordas deve ser identificado para... Tem que ter toda essa identificação aí para você saber de quem é aquele equipamento. Pode ter mais de uma empresa de acesso por cordas, trabalhando no mesmo ambiente, entendeu? Então, equipamento diferente. Então, você precisa identificar o equipamento, identificar ali de quanto tempo foi feita aquela inspeção, e identificar o proprietário do mesmo, tá bom, pessoal? Então, ele também vai tirar de letra, com certeza. 19. Um nó de retenção. Aquilo utilizado na ponta da corda. Normalmente, pescador. Ele é usado para... Letra A, Amarrar duas cordas. Letra B, Impedir que o trabalhador desça além da ponta da corda fixada. Letra C, Amarrar cordas ao ponto de ancoragem principal. E D, Pendurar algo em Y. Bom, esse nó que eles estão falando aqui, nessa questão, eu vou mostrar para vocês aqui. O nó do final de corda. Aqui mesmo já tem um, olha. Esse nó aqui, tá vendo? Aqui é um pescador. Ele tá no finalzinho da corda aqui, tá vendo? Sempre no final da corda, a gente faz um nó desse tipo aqui, que é um pescador. Tá? Então, ele tá perguntando aqui, qual que é a utilização desse nó? Para que que serve esse nó de retenção? Bom, é para impedir que o trabalhador desça além do nó ali, entendeu? Se acontecer alguma coisa ali, ele desça além daquela ponta fixada. O que acontece? Tem alguns equipamentos que são dentados, que são até proibidos no Brasil. Mas o que pode acontecer? O equipamento dentado, na hora dele ser acionado, ele pode fazer o trabalho dele de dentar a corda e ele pode romper a capa da corda. Se ele romper a capa da corda, a capa pode descer. Entendeu? E se você fizer esse nó no final da corda, você impede aí que essa capa desça. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Toda vez que você for utilizar uma corda, você fazer esse nó de final de curso nessa corda aí. Tá bom, pessoal? Tá muito fácil. Letra B é a letra correta aí. A gente falou aqui da questão 19. Vamos falar aqui da questão 20 agora. E eu já libero vocês aí, já falo a vocês como que você vai fazer esse download aí, viu, pessoal? Olha, 20. As cordas dinâmicas possuem qual coeficiente de elasticidade? Bom, essa aqui tá muito fácil, né, pessoal? A gente sabe aí que a gente trabalha com corda semistática, tá bom? é a corda de trabalho nossa e a corda semistática e a corda dinâmica com as cordas que a gente vai usar no nosso calsteio, que vai ser no nosso cinto pra fazer um alongamento, pra colocar ali algum equipamento. Essas são cordas dinâmicas aí. Então, a corda semistática, o coeficiente de elasticidade dela é de até 5%. Então, se a gente sabe que a semistática é até 5%, aí tá aqui, letra A, entre 5% e 12%, letra B, de 15% a 20%, letra C, de 10% e 15%, letra D, não tem elasticidade. A corda dinâmica tem elasticidade, sim, e ela é de 5% a 12%, tá bom, pessoal? 5% a 12%. Lembrando aqui que algumas cordas dinâmicas que são mais esportivas, elas podem ter um coeficiente de elasticidade muito superior a isso aí. Mas pra gente, o que vai ser o industrial, a corda, ela vai ser de 5% a 12%, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso aí. Então, a gente falou aí até questão 20. Faltam aí apenas 10 questões aí. Essas 10 questões, eu vou fazer mais um vídeo, o vídeo de número 4 aí, tá bom? Explicando essas questões, essa foto que eu faço pra vocês aqui, eu acho que tem um entendimento bacana. Então, vamos lá. Pra você fazer o download, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Você vai ser migrado pra uma outra página. Nessa outra página, você tem que deixar lá o seu nome e o seu e-mail pra poder estar fazendo esse download aí. Esse download vai chegar pra você por e-mail, tá bom? Vou enviar pra você por e-mail automaticamente. Se você for inscrito no canal, lembrando que você tem que ser inscrito no canal pra você poder fazer esse download, senão você não vai conseguir. Então, vai chegar no seu e-mail lá o link, você apenas clica nele e faz o download ou pro seu celular ou pro seu computador. Se você quiser imprimir, igual eu fiz aqui, imprimir essas questões aqui, eu vou mandar todas as questões pra você já de uma vez, pra você já ir estudando aí e passar aí na prova direto. e aí e aí O que é isso?